muito bem galera vamos lá mais um vídeo e dessa vez com sexta feira 13 e primeiramente vou mostrar aqui algumas partes do menu e do how to play e em seguida mostrar duas partidas minhas uma com sobrevivente e com jason então primeiramente mostrar aqui o how to play a colocar aqui os counselors e tá em inglês mas vou traduzir pra vocês tá cada um deles vou colocar aí na tela e aí quem quiser ler pausa tá passar aqui rapidamente pronto esses foram os counselors agora como jason e aí e aí e aí e aí bom agora aqui vou mostrar a customização né aqui temos os counselors e do jason aqui são os vários personagens eu já destravei quase todos eu acho que está faltando só um acredito não já foi todos e foi todos a e eu tô jogando mais com esta personagem aqui eu já comprei alguns porques sendo que esses porques aqui quando você compra não vale somente para ela você pode colocar em qualquer sobrevivente está aberto para todos isso é uma coisa muito boa entendeu você vai evoluindo comprando os porques para aumentar as suas habilidades então eu coloquei aqui para começar com o mapa mais largo e também é para ter uma resistência aos efeitos de medo que recebe menos dano de todos os ataques e acrescenta a sua estamina total e permite que você sprint por uma duração maior então cada por que você tem ele dá uma bonificação mas também pode dar uma penalidade por exemplo no caso desse aqui ó que eu tô usando que é que dá estamina ele me dá 6% a mais de estamina mas diminui 2% na velocidade do sprint entendeu então eu ganho mais estamina mas diminui a velocidade então cada um deles vai ter uma penalidade mas outros não por exemplo eu tenho aqui que é zero esse aqui ó os ataques são acréscimo de ataque né para cada counselor que tiver que vier perto né então ele me dá 2% de ataque para cada sobrevivente que tiver perto mas aí não tem nenhuma penalidade então esses são os pontos cada por custa 500 cp e você vai com adquirindo conforme vai jogando ele é divisão divididos em ela tem uma divisão ali de cada um de acordo com a raridade né pobre como um comum raro e épico no caso eu tenho dois épicos aqui ó questão das armas né e esse aqui se refere a nadar que faz menos barulho bom esse aqui os pontos aí cada personagem ele tem aqui habilidades próprias de cada um né temos aqui acho que com postura sorte reparar velocidade estamina stealth e strike então cada um deles vai afetar o tipo de jogo que você vai fazer tem personagens mais balanceados como esse aqui ó 5 de 10 tem aí tem aí tem outras que são mais stealth tem mais também outros não outros tempos são mais é como é tem o reparar mais alto enfim cada um tem uma especialidade própria você pode colocar os pontos de modo que para melhorar o que já tem ou então para melhorar que essas essas habilidades que são fracas então temos aqui em relação ao jason o jason eu joguei poucas vezes com jason então tenho muitos detalhes dele mas eu sei que ele tem vários pontos para comprar né isso refere-se que você agarra o personagem e aí você pode depois de um tempinho você finaliza ou com algum desses pontos que você cada cada botão vai realizar um tipo de finalização no caso eu equipei quatro aí o resto você tem que comprar todas essas cp você ganha é no jogo mesmo então aí existe vários jason todos esse aqui no caso eu disse da parte 3 parte 9 parte 8 parte 6 parte 2 então cada jason tem a forças e fraquezas né então eu ainda não andando como eu não joguei muito de jason não se especificava direito então mas enfim cada um tem assim como os os sobreviventes têm as certas habilidades aqui é o spawn preference então aqui você vai escolher que tipo de jogador você vai querer ser né aqui se você escolhe não você não tem nenhuma preferência de ser o jason ou o sobrevivente então pode vir qualquer um aí no meu caso eu prefiro ser pro sobrevivente mas quiser quiser ser o jason vai apertar aqui vai aumentar as chances bom essa daqui é só o menu só uma pequena parte queria mostrar do jogo mas agora vou mostrar dois gameplays acho que foi do primeiro dia do lançamento eu acho que foi a quarta partida e a sexta eu acho que eu joguei são dois gameplays e aí então vocês podem ter mais uma um pouco de ideia do jogo espero que gostem então falei o galera falou para ver o vídeo e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que tem um aqui, eu não sei... Eu acho que vamos só ir aqui para a copa... A machete... Ou a ac... Você não tem... Você não tem... Você tem um o bebe trabe, então está lá. Você está lá? Oh, what the f... Yeah, eu tenho um... Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um... O que vocês estão indo? 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 O que vocês estão indo... Você está morto! Sim, matou para a mãe Ok, então... Aqui 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 . 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 PLEASE... 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 COME HERE... OH! SHIT! AH! Oh man... AAAAAAAA HAHAHAHAHAHA Come here I'm gonna catch you man Wait Where are you? OH SHIT NO AAAAAAAA AAAAAAAA You cannot die You can never die OHHHHH You are just fucking dead man OHHHH 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 DIE Yes 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 Kill for mother Alright Alright So Umm We're here OK The The Hello? Anybody home? Alright. Hello! Como? Where are you? Where are you? Oh Woohoo! I can't see you! You're dead! What? No! Ahh! That's my Jason. Yeah! That's my special, special boy. Hello! Oh no! 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 I can't see you! Oh no! Please no! Ahh! Come here! Capê! Capê! Ahahahahahahahahahah Oh shit No Ah Where are you? Oh Oh, hello Is there anybody there? Whoa Hey you Stop if dead man Yes Die Don't stop Jason They deserve to die Make them suffer like we did I don't know I don't know I don't know I don't know O que é isso? Ahahahahahah Come here Oh hey you No fuck off I want to win Stop I just want to talk to you No you don't You want to kill me Come here I'm literally like the only one left Go bug the other person before you bug me Why don't you go bug the other person before you bug me Leave me be for a minute No way Nooo Oh 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 meu Deus, meu Deus Oh 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 Oh meu Deus 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 Oh meu Deus